PUNHO DE FERRO É como o governo dentro do jogo Tipo territorial Cê entra na quadra, o próprio fofo Capitão da geração Onde a jogada se constrói Pro adversário sou tipo a ferida que mais dói Vida a partida Desconcentro até mesmo quem nunca erra Absoluto e a esperança do seu time cai por terra Eu não venço pela estatura Eu baixo sua autoestima Quando dobro seu joelho E olho você de cima O meu legado é a perfeição Minha vocação é de ser gênio A vitória vem natural como algumão O oxigênio Eu não nasci pra perder Nasci com dose de um rei Cada jogada impressiona Mas não é tudo que eu sei Imprevisível no jogo Ninguém abala meu clima Sou o melhor entre os melhores dentro da geração Sou baixo mais e transponível Igual muralha da China A diferença é que meu reino fica aqui no Japão Não entre na mira do imperador A besta enjaulada da geração Na quadra só eu sou superior Admire minha jogada do chão Não entre na mira do imperador A besta enjaulada da geração Na quadra só eu sou superior Admire minha jogada do chão Meu olho vermelho não é charikan nível baixo de copiador Só que se perder desconheço parece que o nível do jogo Pra mim sempre tá modo easy Sou tipo Saitama dentro do basquete Já ficou sem graça sem dificuldade Não é modo easy aqui sou pós-final Meu modo mais fácil tá no very hard Desperte minhas ondas e vai se arrepender Ataque na velocidade do som Mistura de Jordan e Magic Johnson Sou incomparável e já nasce com o dom Não é futebol aqui é basquetebol Mas se é pra comparar sou Cristiano Ronaldo Rágio como Messi, rei como Belé Seu time ralé não vai dar nem pro caldo Tá levo invejado na quadra Sofri o pontuário e vc pra mim é brincadeira Sua espinha do sal e a mente da equipe Minha condição sempre me favorece mais jovem Porém alma de liderança Postura me fez dono da braçadeira Fazendo você se dobrar nessa quadra Meus olhos ordenam, você obedece Eu sou o motivo de ter rodadeiro Mudando na quadra parece obscura A vitória é certeza, é uma clara evidência De tanto perder, você até se acostuma Prevejo seus passos com o hiper ou área A derrota é você que prevê seu futuro Cê deixa uma forma de não mais perder É jogar no meu time ou me ver na tribuna Suca da casa Se tobra a vontade do seu capitão Suca da casa Quem decide o jogo na quadra sou eu Suca da casa Vai se traumatizar com tanta humilhação Suca da casa Seu defante arrasado mostra quem venceu Não entre na mira do imperador A bestejaulada da geração Na quadra só eu sou superior Admire-me a jogada do chão 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 Não entre na mira do imperador A bestejaulada da geração Na quadra só eu sou superior Admire-me a jogada do chão Música